E aí guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Mutualização Jiu-Jitsu e hoje estou aqui, a gente vai falar sobre os resultados do BJJ Stars, o evento que aconteceu aqui na noite de sábado dia 6 de fevereiro de 2021. Tive o prazer novamente de estar lá comentando o evento, de estar vendo essas lutas ao vivo, foi sensacional, sensacional. Eu estou demorando um pouquinho para fazer esse vídeo aqui, na verdade eu deveria ter feito ontem, logo depois que saí do evento, mas, cara, estava muito cansado. Estava muito cansado a semana para mim, foi bem difícil. Se você me acompanha lá no Instagram, arroba muito mais a São Jiu-Jitsu, eu vi o que eu coloquei lá, que eu passei a semana com uma dor de cabeça muito grande e tal, fiz teste do Covid e não era, acabei parando o pronto-socorro e foi difícil, fiz muito esforço, mas, cara, foi muito legal, valeu a pena o evento, valeu a pena o esforço, show de bola. Vamos lá, vamos para o que interessa aqui, vamos para os resultados, está tudo na minha anotaçãozinha aqui. Na primeira luta do evento a gente teve o Pércio Broca, da G13, da equipe Godoy lá, lutando contra o Vitor Terra, um representante da família Gracie aí também, casado com uma Gracie e tal. E nessa luta sem kimono, eram seis minutos, o Vitor venceu por 5x0, o Vitor Terra, cara, assim, foi de ponta a ponta, Jiu-Jitsu fininho, Jiu-Jitsu bonito, ganhou de 5x0 na primeira luta do evento. A segunda luta do evento foi entre o Leon Amâncio e o Mário Reis, né, Mário Reis da Aliança, bicampeão mundial de Jiu-Jitsu e tal, uma fera, cara, sangue bom, voltou aí a competir depois de bastante tempo parado, né, acho que estava seis anos parado, se não me engano, o Mário Reis, e o Mário Reis venceu por 3x0, né, cara, foi muito bom ver o Mário Reis lutando, no córner do Mário Reis estava o Nicolas Menegale, então o Mário Reis venceu essa luta 3x0, foi bem legal mesmo. Depois a gente começou a ter as lutas do GP, né, do Grand Prix, vamos chamar assim, o Grand Prix pesado, onde tiveram oito atletas. A primeira luta do GP foi o Felipe Preguiça contra o Luiz Panza, né, essa luta, ela já tinha acontecido uma luta lá onde o Preguiça tinha dado uma chave de pé no Panza, e o Panza acabou quebrando o pé também no evento já há algum tempo atrás, e reeditaram essa luta aí. Preguiça, daquele jeitinho dele, né, cara, puxou pra guarda e tal, trabalhou, trabalhou, raspou, no final conseguiu finalizar no pescoço ali, no estrangulamento. Na verdade, o Preguiça tinha, estava quase sendo raspado, se eu não me engano, acho que era uma coisa nesse sentido, aí, só que o Preguiça conseguiu já encaixar, pegar a golinha lá e encaixar o estrangulamento, e aí o Panza não resistiu e acabou sendo finalizado. Na segunda luta do GP, a gente teve, de um lado, Nicolas Meregali, né, lutando contra o Gutenberg Pereira. Meus amigos, que lutão, cara, eu gostei muito, eu achei muito legal, cara, e assim, ó, eu gostei de ver, né, eu vou falar ainda mais aqui pra vocês, o Gutenberg lutando. O Nicolas começou puxando pra guarda e tal, e o Gutenberg ali tendo a passar, uma boa postura, logo no começo da luta, ele já impôs o ritmo, já quase passou. Então, o Preguiça contra, desculpa, o Nicolas Meregali contra o Gutenberg foi assim, então o Nicolas começou puxando, o Gutenberg quase passou ali, logo no começo da luta, e depois ele começou a atacar, 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 guardando o Nicolas, por diversas vezes quase passou, e ele ganhou, a luta ficou 0x0, mas o Gutenberg ganhou quatro vantagens, e eliminou já o Nicolas na primeira luta. Na terceira luta do GP, a gente teve, de um lado, o Herbert, o Herbert Santos aí, né, que foi chamado novamente pro evento e tal, contra o Eric Muniz, né, esse moleque novo, esse moleque sangue bom, bastante centrado e tal, e, cara, a gente teve aí o Eric conseguindo raspar o Herbert, o Herbert, e a luta ficou 4x2, né, se eu não me engano, estava na 50, começou a lutar, o Eric puxou pra guarda, o Herbert tentou passar e tal, acabou entrando na 50, o Eric subiu 2x0 o Eric, depois o Herbert subiu, né, ficou 2x2, a gente até comentou lá na hora que a regra do evento é quem faz, se tiver empate, quem faz a última pontuação positiva, vence a luta, né, então a gente achou que o Herbert estava na estratégia aí de subir, segurou, mas aí o Eric Muniz conseguiu reverter, conseguiu de novo ali na 50 subir, né, e aí ele abriu as pernas, colocou-me no chão, o cara cumprido daquele tamanho lá, o Herbert batalhou, 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 no final tentou dar uma explosão e tal, mas o Eric acabou saindo com a vitória e eliminou aí também, então já na primeira rodada a gente já teve dois campeões mundiais, o Nicolas e o Herbert sendo eliminados, né. Na quarta luta do GP, né, pra encerrar essa primeira fase do GP, a gente teve Lucas Huck contra Yuri Simões, né, cara, o Yuri chamado de último momento pro evento, é um cara que tem um jiu-jitsu finíssimo, né, cara, eu gosto muito do jiu-jitsu do Yuri, o cara porradeiro e tal, sem kimono, um monstro, né, e de kimono é um monstro também, mas a gente sentiu ali que as pegadas do Hulk estavam melhores, ele estava com mais time de posição, e o Lucas acabou levando a melhor, fez 7x0 contra o Yuri e acabou vencendo, né, indo pra semifinal. Depois dessa primeira rodada do GP, a gente teve duas lutas casadas aqui, que a primeira foi a do Miltinho Vieira contra o Gabriel Rolo, pô, o Miltinho é um cara sanguinário, assim, sabe, um cara que vai pra frente, é um cara que tem um jiu-jitsu bonito, é um cara finalizador, ex-lutador do UFC, ex-lutador do Pride, né, cara, um cara que veio, é oriundo da luta livre, é um cara que tem um triângulo de mão fortíssimo, né, é uma posição que eu gosto de usar, quem treina comigo sabe, eu gosto de usar o triângulo de mão, o Miltinho Vieira é um cara especialista nisso, e meus amigos, o Gabriel Rolo, a gente até brincou, foi um rolo compressor pra cima dele, abriu 7x0, abriu 7x0 ali no Miltinho Vieira, e no final pegou no braço, né, e o Gabriel Rolo recebeu, como prêmio aí, a finalização da noite, então essa luta, nessa finalização do Gabriel, foi a finalização da noite, ele ganhou um prêmio ali de 5 mil, se eu não me engano, 5 mil reais, foi muito legal, o Gabriel matou a pau, o palito, né, eu conheci ele por palito, não por Gabriel Rolo, foi muito bom. Na décima luta do evento, também mais uma luta casada, também uma luta sem kimono, a gente teve a reedição da última melhor luta que nós tivemos no último BDJ Stars, que foi Tamara Ferreira contra Bia Mesquita, lá foi com kimono e tal, e agora aqui foi sem kimono. Naquela primeira luta lá, a gente se sentiu mais equilibrado, foi uma pancadaria danada, foi muito legal a luta das meninas, e nessa luta agora, eu achei uma luta um pouco mais morna, né, vamos chamar assim, eu achei que por ser sem kimono, ela pudesse ser um pouco mais movimentada e tal, mas, cara, foi assim, foi muito, foi muito, eu senti, né, foi o que eu senti, né, gente, da Tamara, eu senti ela um pouco na falta das pegadas, assim, do que o kimono dá, sabe, ela puxava pra guarda às vezes de uma maneira que se puxa com kimono, e ela acabava puxando sem pegada, sem ter muito domínio sobre a Bia, e, cara, a Bia é sensacional, né, a Bia é muito boa, então, por muitas vezes, a Tamara ia, batia na Bia e caía, sabe, porque parecia uma parede, assim, a Bia, então, o resultado final dessa luta aqui foi 2x0, 2x0 Bia Mesquita, que, assim, o placar deu 2x0, mas eu achei o domínio da Bia muito maior, né, então, assim, apesar do placar não ter refletido tanto assim, eu achei a Bia dominando mais a luta, bem mais presente, né. Depois dessa luta aí das meninas, a gente teve a semifinal do GP, na primeira luta a gente teve Felipe Preguiça contra o Eric Muniz, galera, que lutam, né, eu achei ela uma luta muito boa, é, Preguiça, Preguiça é sensacional, cara, e assim, o que que acontece, né, os dois, tanto o Eric quanto o Preguiça, são dois guardeiros, cara, o Eric é um cara que puxa muito pra guarda, e o Preguiça é um cara que também puxa muito pra guarda, né, foi uma luta bem disputada e tal, os dois puxaram por duas vezes ali no começo, os dois puxaram, o Gizão teve que olhar no relógio pra ver se definia aí quem ia ser guardeiro e passador, é, por vezes, é isso, fez eles levantarem e tal, e aí, num determinado momento lá, o Eric puxou, né, e o Preguiça aceitou passar e tal, e o Eric, num determinado momento também, conseguiu raspar o Preguiça, então ele abriu 2x0, né, 2x0 ali no Preguiça, e o Preguiça começou a fazer guarda e tal, e o Eric é enjoado, rapaz, pra raspar o moleque, velho, porra, é enjoado, velho, demais, assim, ele abre aquelas pernas, põe a mão no chão e tal, e mole pra caramba, então não tinha ponto de apoio, a gente viu o Preguiça fazendo uma força danada ali e tal, pra ver se conseguia fazer algo, e nada, e nada, e nada, mas em determinado momento lá, o Preguiça conseguiu levantar, subiu quase assim, eu aprendi essa posição como um joga fora no lixo, levantou a perna do Eric lá em cima, o Eric quicando numa perna só, e aí conseguiu botar ele no chão, segurar o Eric no chão, porque também é algo difícil, né, ganhou os dois pontos ali, e por ter insistido tanto assim, nas raspagens, ele já tinha ganho algumas vantagens, e aí a luta terminou empatada 2x2, e o Preguiça ganhou, levou indo pra final, por 3x1 nas vantagens, mas méritos totais aí do Eric, que cara, fez um baita de um evento, né, então foi muito bom, na outra luta da SEMI, a gente teve Gutenberg Pereira contra Lucas Huck, meus amigos, que força que esses dois fizeram, velho do céu, puta merda, eu tava conversando com o Gutenberg, depois do evento, ele comentou que ele fez muita força, ele fez muita força, na cabeça dele ele começou a dizer, eu sou mais forte que ele, 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 tal, baianão assim, sabe, naquele sotaque dele, cara, muito legal, o Gutenberg é muito sangue bom, e imagina, e o Huck é Huck, né, meu irmão, então não tenho o que dizer, o cara também fez uma força danada, a luta terminou 0x0, né, sem vantagens, né, foi só força mesmo, que rolou ali, e na decisão dos juízes aqui, eu também já tinha até comentado com o Romain Laurito, com o Carlão, que eu achava que o Gutenberg ia levar, por ter mostrado mais, mais iniciativa, né, ele queria mais e tal, e aí, os juízes realmente deram a luta, pro Gutenberg, que foi pra final, pra enfrentar o Preguiça, depois dessa, depois da semifinal do GP, a gente teve duas lutas casadas também, primeira do Roberto Gimenez contra o Isaac Baiense, cara, pra quem não assiste, pra quem não conhece o Roberto Gimenez, meu amigo, ele é um gringo, cara, sanguinário também, é um gringo que tem um jiu-jitsu fantástico, é um gringo que na marrom levou tudo o que podia, tudo o que podia ele levou na marrom, e enfrentando o Isaac, que também, sem kimono, levou tudo o que podia até marrom, levou tudo o que podia até marrom, né, então assim, a luta foi muito parelha, por muita vontade do Roberto Gimenez aí, em querer fazer alguma coisa, né, e do outro lado a gente tem o Isaac, cara, o Isaac, o que não falta pra ele é treino, cara, e ele falou na entrevista lá com o Marinho, ele disse o seguinte, eu não treino pra ser bom, eu treino pra ser lenda, né, então assim, porra, até arrepia, eu arrepia quando ouvi essa frase dele assim, porque, se ele tá nessa proposta de ser lenda, meu amigo, não é fácil, e tem que tirar o chapéu, porque o cara mandou bem, e cara, o Isaac tá matando a pau, cara, todas as lutas dele aí, ele tá vencendo e tal, e essa luta aqui, ele venceu por 4x0, né, ele deu, se não me engano, duas quedas, se não me engano, foram duas quedas, no Roberto Gimenez, e venceu a luta, então, parabéns pro Isaac, foi uma excelente luta, uma excelente apresentação. Na décima luta, a gente teve a luta entre o nosso querido Leandro Loh, né, lutando contra o Alex Muniz, essa luta era pra ter sido contra o Braguinha, uma luta que eu tava guardando muito, né, essa luta, infelizmente o Braguinha lesionou a costela aí, na semana da luta, né, o cara acabou indo treinar muito forte na semana, e acabou lesionando, tava conversando com o André Galvão, e realmente foi isso, foi na terça, se não me engano, e ele tentou até o último momento ali, poder participar e tal, mas o André até falou pra mim aqui, disse, pô, Jaime, contra o Leandro não dá pra entrar meia boca, né, cara, então, ele resolveu não entrar, e aí entrou o Alex Muniz aqui, que é irmão do Eric, que tava no GP ali, pra fazer a luta contra o Leandro Loh, cara, o Alex, meu irmão, era franco atirador, franco atirador, não tinha responsabilidade alguma naquela luta, ele podia, ele podia abrir a caixa de ferramenta, fazer o que for, cara, tentar tudo ali contra o Leandro Loh, e eu acho que foi isso que ele fez, tentou de tudo, abriu o jogo, foi pra cima, foi legal ver ele lutar, mas do outro lado, né, meu irmão, a gente tem o Leandro Loh, né, o Leandro Loh é um cara, é um extraterrestre também, é um cara que, assim, é, eu tenho muito orgulho, muito orgulho, de ter visto o Leandro Loh lutar, porque, pra ter outro igual, meu irmão, vai demorar, cara, pra ter outro igual, assim, no sentido de entrega, no sentido de, é, lutar do jeito que ele luta, cara, assistir o Leandro Loh lutar ao vivo, cara, é sensacional, eu tô falando pra vocês, porque eu já vi algumas vezes, é sensacional, a entrega, a vontade, a garra, cara, assim, é animal, né, e essa luta aqui, foi a primeira vez, assim, que eu lembro, né, que eu vi o Leandro Loh, ao vivo, né, que eu vi o Leandro Loh finalizar uma luta, né, e ele conseguiu ali, tava de meia, o Alex puxou, ele acabou indo quase de meia profunda, se eu não me engano, mas o Alex trocou uma pegada, no que ele trocou essa pegada, meu irmão, você não pode errar contra o Leandro Loh, ele errou, o Leandrinho espetou o joelhinho, já foi a mão lá na gola e tal, e conseguiu finalizar cruzando, e finalizou no estrangulamento ali, levando, levando pra casa aí, essa luta, é, e aí, por último, a gente teve a final do GP, a final, é, do, do, do evento, onde tivemos, de um lado, Felipe preguiça, pena, lutando contra o Gutenberg Pereira, cara, lutão também, luta muito estudada e tal, dos dois, é, eu tava falando com, com o Berg ali, e ele disse que ele também fez, cara, ele disse assim, eu fiz muita força, eu fiz muita força, quando teve um determinado momento lá, que eu tava, que eu e ele tava fazendo força e tal, na minha cabeça só tinha assim, cem mil, 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 que era cem mil reais o prêmio de quem levasse essa luta aqui, né, cem mil reais o prêmio do DJ Stars, foi muito legal, e o Felipe pena, Felipe preguiça, cara, é outro monstro, foi muito legal, cara, assim, o preguiça é muito bom ver ele lutar, é um cara com semblante sereno a luta inteira, cara, tu vai ver ele assim, muito tranquilo, mineiro, mineiro, cara, muito de boa, muito tranquilo a luta inteira, ele não, ele não se apavora, ele não, cara, ele tem consciência do jogo dele, cara, e leva aquele jogo assim até o final, muito bom também, é, fiquei muito feliz ali em ter visto, o, o, essa, essa luta, o preguiça venceu por 2x0, e tava 2x1 nas vantagens, tava 2x0, foi isso, ele raspou, se eu não me engano, agora eu tô na dúvida, eu não lembro, gente, desculpa, se ele raspou, se ele quedou o Gutenberg, mas cara, foi muito legal, preguiça venceu, eu fiquei muito feliz, porque, eu gosto muito do, do, do Gutenberg, eu gosto muito do jogo dele, é, até a faixa marrom, ele tinha um jiu-jitsu muito agressivo, ele batia de frente pra todo mundo e tal, é um cara muito, é, forte, né cara, é muito bonito também ver ele lutar, e aí na faixa preta, ele tava meio que, assim, vamos dizer, ele não tava se encontrando direito, sabe, eu sentia isso, que ele não se encontrava direito, e esse GP, ele já tinha lutado muito bem em um evento, um evento anterior, onde ele lutou, no, 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 que ele lutou contra o, 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 o Hiderzuck, ele já tinha lutado bem, ele já tinha lutado, é, mais posturado, um cara com mais presença, assim, na luta e tal, e nesse evento, cara, foi sensacional, cara, eu, eu, eu gostei muito, ele ganhou do, eliminou o, Nicolás Melegari, ele eliminou o Lucas Huck, e ele fez uma frente danada pro bochecho, uma frente danada pro preguiça, né, cara, então, o Berg tá de parabéns, foi um baita do evento dele, e é claro, os parabéns maiores aqui, vai pro preguiça, por ter ganhado essa luta, ganhado esse evento, ganhado esse GP, e levado pra casa, 100 mil, reais, foi sensacional, sensacional, galera, não esquece de soltar o like maior pra esse vídeo aqui, se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, ativa o sininho ali embaixo também, dá uma olhadinha ali no Seja Membro, né, galera que é membro aqui do canal, muito obrigado, vocês também tiveram acesso ao Close Friends, muito mais ação de dígitos, que lá do evento eu fazia stories lá, exclusivos pra quem é membro do canal, que tava tendo acesso, então, muito obrigado, tamo junto, é nóis, escreve nos comentários o que você achou do evento, eu sei que o evento teve algumas, teve alguns probleminhas de transmissão e tal, mas galera, fiquem tranquilos aí, que tudo vai ser resolvido, o pessoal do BJJ Stars é muito profissional, tá, então, fiquem tranquilos, entrem em contato com eles, no Instagram, ali, né, no BJJ Stars, é, oficial, se não me engano, acho que é o seu Instagram deles, mas é só procurar lá, que vocês vão encontrar, é, que com toda certeza, o Fê, o Sheik, a galera toda lá, vão resolver pra vocês, beleza? Tamo junto, é nóis, forte abraço, muito mais ação Jiu-Jitsu, muito mais Jiu-Jitsu pra você, osssss!